Oi pessoal que nos acompanha, hoje vou mostrar aqui para vocês uma caixa de manutenção para carabinas, principalmente carabinas de armas, mas você também pode usar outras carabinas aqui. Ela é fecha em plástico, plástico muito resistente, é fabricada pela Flambell Altivars. Ela vem com a trava aqui, você vai abrir, você vai ver logo de cara que tem 4 bandeiras com divisórias, 1, 2, 3, 4 aqui embaixo e aqui desse lado também ela vai abrir. Isso aqui eu coloquei apenas para demonstração, para mostrar que cabem mais coisas. O interessante seria isso aqui, lado A você vai travar aqui, lado B trava lá também. E aqui é o suporte para você colocar a carabina para manutenção. Você vê que cabe muito bem, serve muito bem. A caixa ela cabe em muita coisa mesmo, muita. Isso aqui eu tomo algumas coisas que eu coloquei para dar uma demonstração, coisas que eu utilizo mesmo em manutenção. Vocês vão ver que cabe muita coisa, eu vou começar a tirar aqui só para vocês verem. Cabe mais ainda, é que a gente não tem tempo de organizar, porque eu ia fazer um vídeo, então tem que ser rapidinho. Mas se fosse para realmente organizar, caberia de muita coisa. Você sempre vai ter as suas ferramentas à mão, para qualquer lugar que você vá, sem esquecer nada. Olha só. Esse aqui também é um kit de manutenção da GAM, bem antigo que eu tenho. É muito bom, excelente, recomendado aí, caso alguém tenha, eu queria adquirir, é bom pra caramba. Então tá aqui, olha quanta coisa coube, vários acessos divisórios aqui e um voltado novamente para vocês verem. Que é um produto de qualidade, cabe mesmo e aguenta a terça, viu pessoal. Aguenta a terça mesmo. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Olha só. Carregador de galeria, não pode ficar melhor de nenhum. Por último você tira aqui. Tá, tá. Retira, suporte carregando. Coloca aqui, olha, com a caixa certinho. Pode fechar aqui. Você pode encher com mais coisa aqui sem problema algum. Vou colocar aqui. Basta não passar o limite aqui, olha, que não vai ter problema. E fica bem firme dentro da caixa, tá. Vou fechar aqui, olha. Atravada. Olha só. Muito bem feito. Muito bem feito. A carta da PlanBal para manutenção de carabina. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.